Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Leo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, é o seguinte, a gente tá aqui pra fazer uma gameplay de Outlast 2 pra vocês Beleza, eu tô olhando aqui a câmera do celular, porque vocês não sabem, eu tô fazendo a Facebook no celular E tô vendo aqui a tela do computador Então galera, um aviso bem rápido, é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo com a Facebook no meu canal Então se vocês acharem que tá ruim, posicionamento da câmera, tanto assim de baixo, vocês preferem de cima Vocês comentem aí por favor, beleza? O cara não tá tendo um feedback tão legal, mas eu voltei agora, então não tem problema, beleza? Bom, não tem muito o que falar aqui, vou tentar ser o mais verdadeiro possível no jogo e eu vou me assustar muito Bora, deixa eu botar o fone e vamos continuar, vamos fazer aqui a gameplay Vamos aqui ó, novo jogo Vamos na dificuldade normal, tá? Porque eu não vou jogar no difícil, porque, mano, eu nunca joguei esse jogo Se eu falar que eu joguei, eu joguei um minuto, no máximo Então, pra mim, eu nunca joguei assim Então vamos na dificuldade normal Vamos lá O Outlast 2 contém violência intensa Conteúdo sexual e linguagem pesada Por favor, divirta-se Mano, olha esse começo que coisa bizarra Mas beleza Line Langerman É uma repórter investigativa em busca de respostas para a morte de uma jovem grávida Em circunstâncias impossíveis em uma área rural do Arizona Você é Blake Langerman Seu marido, assistente e câmera Grave tudo, nenhum de vocês é um lutador Para atravessar os horrores que aguardam por vocês no deserto Suas únicas opções são correr, esconder-se ou morrer Ok, até agora tudo normal, né Tudo normal Bom, vambora Como Jesus Cristo de Nazaré depois da morte e na glória de Deus Ó, não consegui nem ler Mas enfim, agora eu vou ficar um pouco quieto E é isso, vamos lá O gráfico está bem bonito Isso é algo que se aprecia no game Que está um gráfico bem bonito Você conhece a Jessica? Oh, não, não Eu quero dizer Eu estava sonhando sobre a Jessica Gray Desde quando nós somos crianças Oh, sim Eu não pensei em ela há anos Ei, estamos chegando para a terra reservada agora Você está procurando para alguma forma de fábrica? Sim Nós podemos procurar, mas não há nada aqui Isso parece bem vazio Toda a mercurio naquela mulher Ela tinha que ter passado pelo menos uma década De uma indústria muito pesada Você diz assim, cara Beleza, pegamos a câmera Eu já tomei um susto, velho Eu sabia que isso ia acontecer Eu tomei um susto A única parte do jogo que eu vi foi essa De resto Olha, estamos controlando a câmera Ah, então Ela no caso é a nossa esposa, galera Ou era, não sei A busca da origina de vítores de vítores de vítores Ok, Lynn Eu não acho que você deveria dizer vítores Nós não sabemos isso Oh, eu vou dizer que ela se estragou para a morte É o que o relatório de policial dizia Nós podemos jogar isso antes de entrevistas Antes de entrevistas Se isso se for a primeira vez 30, precisamos ter a palavra vítores Nós deveríamos ter a palavra vítores Nós deveríamos também mencionar o fetus Eu quero dizer, como... Aqui, deixa eu tentar uma versão que pode servir Para a parte do vídeo Diz-me quando estamos bem Ok Eita Eita Caramba, velho O avião deu pau Mano, olha esse começo Não, começo realmente Bem animador, né Vê se o seu realidade está no máximo Ou está no máximo Bom Aqui Já estamos controlando o personagem É... Bom Está meio macabra aqui O que tem aqui? Para Jessica Beleza Já escutei um barulho aqui O que é esse cara, mano? Não consigo correr Não consigo fazer nada A única coisa que eu consigo fazer É apertar o W para andar Cara, esse barulho está... Está aterrorizador Aterrorizante Acho que é essa a palavra correta Mano, o que é isso? Galera Mas já estou suando É sério Eu estou com medo de verdade E não sabe Eu estou jogando no teclado e no mouse Beleza? Acho que eu prefiro jogar assim E é isso Pelo menos o gráfico do game está bonito Apertando o... Tab Cadê o tab? Aqui, ó Beleza Tá, é isso A gente pode rever as gravações que a gente fez Então tá, beleza Vamos por aqui Na cautela Com cuidado Galera, eu não vou muito olhar para a câmera Porque eu estou focando no gameplay Beleza? Então eu vou ficar um pouquinho quieto Porque eu vou mesmo me concentrar aqui na gameplay Ó, ali não dá para pular ação A gente vai morrer Beleza Aí Para mover-se em beiradas Antes de ir para a esquerda Ou para a direita Para soltar de uma beirada Esquerda E control Beleza Vambora Mano, olha esse gráfico Tá bom Tá bizarro Olha só Mas tá bem bonito o jogo, né Eventos importantes devem ser capturados em vídeo Pressione o botão do mouse para erguer a câmera A gravação começará automaticamente indicando por um pisca vermelho sobre REC Ó, estamos gravando Quando o aviso REC estiver piscando, significa que você está mirando no ponto certo Durante o evento de gravação, mire no evento até que o círculo vermelho seja preenchido Para gravar um momento com sucesso Ah, entendi Vídeo gravado Reveja vídeos gravados para maiores detalhes sobre eventos e objetivos Pressione tab para acessar o menu Eu não consegui terminar de ler Ah, mas eu não preciso rever nenhuma gravação Tá, agora vamos achar a mulher, né Cadê? Eu estou meio perdido Olha, eu quase morro aqui no fogo Ai Aqui, ó, tem um item aqui, ó Curativo Olha para o seu bolso direito Ah, tá, beleza Tá, o que é para a gente fazer agora Tá, galera, vamos ver aqui o que é para a gente fazer Que eu não estou manjando muito Acho que a gente tem que continuar andando aqui Ou não Ó, visão noturna Levante a câmera e pressione F Ah, beleza Galera, eu estou com um cagaço nesse game de verdade Vou tentar não fazer um gameplay tão longo Para poder fazer a série durar O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Meu Deus Ó, acho que a gente tinha que gravar tudo isso aqui, ó Ou não Cacete Mano, eu estou suando demais, galera Demais mesmo Você pode olhar para trás segurando esquerda Out Meu, dá um medo Essas viradas de jogo assim Que Dá um cagacinho Puta que pariu, velho Mais um Pera, vamos gravar tudo aqui Para o circulozinho completar Olha isso, mano Meu Deus Cara Acho que eu estou vindo pelo lugar errado Acho que eu estou vindo pelo mesmo lugar que eu É, eu só posso estar indo pelo lugar errado Tá, acho que agora a gente está certo Meu Deus Meu Deus Você está no meio do nada, velho Olha isso Cara, é assustador de verdade O game me dá uma imersão, mano Incrível Incrível mesmo Clima de tensão Ó Olha os barulhos que dá aqui no headset Que, meu Nossa senhora Mano, eu não estou forçando nada Realmente eu estou com medo, velho Olha isso aqui, mano Quem não fica com Mano, quem não fica com um game desse, velho De verdade Para espreitar Segure Q Ou E Cara, é uma porta abriu aqui, não Uma janela Meu Deus Que isso, velho Era um Jason ali, mano O que era aquilo? Caralho Mano Ai, estou assustado Olha isso Tem cara gritando Eu preciso me esconder? Não Tá, aqui não tem nada, velho Galera, eu não estou falando muito Porque eu estou Caralho, tem uma sombra De alguém andando ali, velho Mano do céu Eu estou Vou pegar a câmera aqui Que eu acho que eu estou indo para algum lugar errado, mano Porra, olha isso, mano Caralho, velho Tem alguém ali, mano Nossa Senhora Ali a gente já entrou Ali para dentro Tá, tem uma porta aqui A gente não pode entrar Ué Como que a gente segue aqui no game agora, hein? A bateria da câmera está acabando Eita É, não dá para pular aqui, mano Não sei como eu seguir aqui o game Tá, tem outra casa aqui Não dá para a gente entrar Meu Deus Meu Deus Acho que aqui Cara, não estou sabendo passar Esse checkpoint Galera, vamos fazer o seguinte Vamos terminar o vídeo por aqui Porque, bom O vídeo já está em quase 18 minutos Eu não quero muito Deixar os vídeos com o comprimento dessa série Bem longos Eu não quero deixar muito tempo de vídeo Então, vamos deixar o vídeo por aqui O jogo é pesado Ele dá uma Como que eu posso dizer Uma imersão incrível A gente continua esse gameplay Se vocês gostarem Do próximo vídeo Beleza, galera? Por favor, deixem um like Se inscrevam no canal Me ajudem a crescer Me dê um like Que isso vai ajudar E eu vou entender Que vocês querem continuar Querem que eu continue a série Beleza Que isso vai me ajudar bastante Ok, galera Bom, é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Um abraço Um beijo E fui!